Já vai nascer, motorista! Meu Deus do céu! Ela está filmando! Rapaz! Quem diria que até a emoção desce na sexta-feira no começo, né? E a bolsa? Cadê a bolsa? A bolsa? Lá não entra a roupa nem só quando ela vai sair. Aí quando ela for sair a outra pessoa vai levar? Não, não. Está falando a roupa e a bolsa. A bolsa. Você estourou a bolsa? Sim. Ainda não. Ficou tudo pra tu, motorista. Meu Deus do céu! O motorista soltudo, viu? Antes que se colasse na descrição, o motorista e a mulher entrando entrava de parte. Ela dizia, não, vou deixar pra outra pessoa fazer a corrida. Pô, meu Deus do céu, pô, não é cara, eu não ia fazer isso não, que eu não faço essas coisas não. Isso é andar da missão cumprida. Podia ajeitar essa pista aqui porque eu estou com medo de entrar num buraco aqui e aí pô, pô, sai. Aí vai ser, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tô achando que esse parque vai ser seco, Stephanie. Ai, tomando que ela saia na bolsinha ainda, né? Isso aí, gente. Vamos que vamos. Vamos ter neném, né, Stephanie? Vamos acompanhar. Motorista Moto de Alegre, primeira vez que ele vai fazer um parque. Não, não. Não, pelo amor, eu caio durinho ali. Eu não vi nem da minha filha, pelo amor de Deus. Eu cheguei lá na hora, quando eu vi aquela ruma de sangue, eu... Buf, caí do lado. Chegou o seu dia, motorista. Meu Deus do céu, é quem que saberia, hein, pelo amor de Deus. Pior que ninguém sabe dirigir, não pode desmaiar, não. Eita, danado. Chegada da Hayley, meu povo. A Risolente vai ser vovó. Enfim, chegou. É a menina, menina. A menina? Caralho. Caralho, velho. Tem uma com 11 anos, a Sofia. Respeira nessa praia, hein. Ah, sério? Eu botei já a música calma. Não sei se ela tá nervosa da música calma. Porque tem gente que cantar. Tira essa porcaria aí, hein. Porém, aquilo que parece motorista. Eu sou a pessoa mais nervosa. Eu tô calma. É sério. Eu tô sério. Tu tá sério, Estê? Não, eu tô calma. Eu tô sério. E o bebê? Tô só sobe na nave. Bota ele pra dormir. Não acorda ele agora, não. Se ele só chegar no hospital, eu quero acordar. Tô só, que nem, não. Tô só. Tô só. Tô só. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Vai, mongolóide, sai, vai Agora que nós estamos no emosso É Ô, glória Ela deve tirar onda, tá vendo? É Vem cá, rapaz, eu tô raciocinando Pra que é faca quente, hein? Pra cortar o embígado, é claro Ah, tá Olha, já sai de casa preparada Ah, senhor, dois, uma faca? Claro Fala pra senhora, dona Enzo Leide Se o motorista fosse outro desconfiado É mais que a senhora vai assaltar ele Ele não vai, não É que ele tá aqui É a última coisa que ele vai pensar em me assalto É, exatamente Não tô pensando nem Só pra... Rapaz, uma faca Não tinha negócio mais pra tesourinha, não Não tinha, não Falma aí, Steph Vai dar certo Chega ou não, chega já lá É, 7 minutos É, 7 minutos Esse pavimentação daqui não ajuda não, né? Parece que você tá naquele brinquedo de parque, né? Nessas horas que você tá aperreado É nisso que você quer fazer o dor e você tá preso, né? Aí você passa num buraco desse à sua volta Só se não sair mais Tá fácil, tá fácil Tá fácil, tá fácil Tá fácil, tá fácil Se ele for estourar, avisa, Steph Que ele para Faz barulho, faz com estoura? Claro Os últimos minutos de reele na barriga da Steph Está chegando a hora, gente Está chegando a hora, gente Parece que quando a gente tava achando as coisas, fica cada vez mais longe, né? É Quase, quase Quase Soprando aí Mas eu acho que a pessoa soprar, a pessoa relaxa, né? Não soprar não, não soprar não Só pra não Só pra não